Eu não quero guardar, quero é compartilhar essa mania. A escola deputado Gilvão Barros em parceria com o Emoar, Emocentro de Arapiraca e apoio da Secretaria de Saúde de Geraldo Ponciano estará realizando a campanha denominada Doi Sangue, Doi Vida. Nesta terça-feira, dia vinte e oito de agosto, a coleta de sangue dos doadores terá início às oito horas e se estenderá até às quatorze horas. Doar sangue é mais que ajudar, é simplesmente doar uma vida a uma pessoa que precisa. Participe, seja um doador, local Escola Gilvão Barros. Dois sangue três vezes ao ano e ajude a salvar vidas. De mim para você.